A paralisação dos caminhoneiros foi de trânsito normal nas rodovias da região de Curitiba. Com proibição de bloqueios feita pela justiça, hoje as pistas ficaram liberadas. Nas rodovias que passam por Curitiba, o movimento era normal. Na manhã desta segunda-feira, o trânsito fluía normalmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não havia nenhum foco de manifestação ou bloqueio nas estradas. As estradas estão todas rodando normalmente, nenhum ponto de paralisação, está tudo tranquilo. A justiça proibiu o bloqueio de rodovias federais em 17 estados do país, incluindo o Paraná. Quem descumprir estará sujeito à multa, mas os representantes dos caminhoneiros mantêm os chamados de paralisação. Nós estamos aí orientando a categoria que fica em casa, fica nos pátios de posto, no estacionamento dos caminhões. A gente aqui não está apoiando o ato de vandalismo, e não estamos fazendo nenhum ato antidemocrático. A mobilização é nacional contra os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. A principal reivindicação é a mudança na política de preços da Petrobras. O Manuel, que trabalha há 24 anos como motorista de caminhão desabafa, está cada vez mais difícil tirar o sustento com a atividade. O óleo diesel é uma coisa que você tem que pôr todo dia, entendeu? O consumo é diário, então não tem como, não tem mais como. A gente não quer parar, mas se não tiver outro jeito, vamos ter que parar. Uma luta que é dos caminhoneiros impacta toda a nossa vida. Falando de economia agora um pouquinho...